E aí pessoal, beleza? Aqui é só mais uma dica aqui, um vídeo de dica do canal UFOs Anonymous eGames. Vou mostrar pra vocês aqui que o YouTube tá colocando um negócio de restrição para todos os vídeos de todos os canais. Então, como é uma coisa nova, todos os seus vídeos que você já colocou antes desse negócio do YouTube lançar esse negócio de restrição, eles vão estar sem nenhuma restrição. Isso vai atrapalhar um pouco nas visualizações, nas pessoas encontrarem o seu vídeo. Então, vou ensinar aqui rapidinho. Você vai lá no seu canal, vai em vídeos, vídeos do canal. Aí você, claro, quem tiver mais vídeos, eu tenho alguns vídeos aqui. Essa eu já pulei pra segunda página, a primeira página eu já fiz. Pra que você faça isso de forma mais rápida, em vez de botar restrição nos seus vídeos um por um, Então, você vem aqui e a cada página que você vai pulando aqui, vai aparecer um monte de seus vídeos, né? Você coloca aqui em 50, vai aparecer 50 vídeos por vez. Aí você coloca, escolhe aqui, vai selecionar todos. Põe em editar. Aí você vem aqui, ó. Público. Aqui está. Você tem que colocar... Se o seu vídeo tem conteúdo que não restringe a crianças a assistirem, então você pode colocar isso aqui assim. O conteúdo é para crianças. E assim todos os vídeos entrarão com a restrição mostrando qual tipo de restrição tem ou se não tem nenhuma. Se botar nenhuma aqui, não vai valer. Você vai ter que escolher uma restrição. Ou é para criança ou é para criança. Você atualiza o vídeo. Pronto. Não é isso. Pronto. 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 Pronto.